Vem, magalenha, rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiom, é curtir o verão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, magalenha, rojão, vem Vem, magalenha, rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Vem, magalenha, rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Vem, magalenha, rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiom, é curtir o verão Vem, magalenha, rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Vem, magalenha, rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Vem, magalenha, rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Vem, magalenha, rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Vem, magalenha, rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Vem, magalenha, rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Vem, magalenha, rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Vem, magalenha, rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã